Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou tirar uma dúvida aqui que está atormentando bastante gente. O que acontece? Você personaliza um squeeze e aí você entrega com todo carinho para o seu cliente e passa aí uma semana, ou um mês, dois, três meses, ele acaba utilizando e porventura, o que acontece? Ele pega lá um squeeze de alumínio, como esse aqui, que é conhecido como Nike ou Bico, pega esse aqui de polímero, ou até mesmo pega esse aqui, que é o mosquetão, ou aquele de bolinha, de alumínio, e aí o que o pessoal está reclamando é o seguinte, poxa professor, você já viu isso acontecer? O cara fez lá, recebeu, fez a encomenda, recebeu tudo belezinha, depois de três meses vem reclamar que deu uma engordada, digamos assim, eu recebi assim no e-mail, tá? O squeeze deu uma engordada. Eu falei, aí eu fui lá e respondi, mas como assim engordada? Aí eu percebi que pela foto tinha dilatado o squeeze, né? A gente percebeu que ele ficou tufado. Eu falei, cara, isso aí com certeza ele colocou, encheu aqui de suco ou de água e colocou no congelador e esqueceu. Então você tem que orientar o seu cliente. É claro que é uma coisa assim meio que óbvia, né? É a mesma coisa que você colocar alguma panela de alumínio lá no seu micro-ondas, que vai dar problema. Você colocar uma colher, um garfo no micro-ondas vai dar problema. Então, tem muita gente que não sabe, mas se você colocar qualquer produto que esteja cheio até a boca e esquecer no congelador, o que acontece? O líquido ele vai congelar, ele vai ocupar, né? Congelado ele ocupa mais espaço, ele dilata e ele precisa expandir para algum lugar. E pode acontecer de estourar o squeeze, assim como acontecer, ou não sei se já aconteceu na sua família ou com você, você colocou lá uma garrafa, por exemplo, de cerveja e esqueceu lá congelando, o que aconteceu? Estava quebrado. Ou seja, o líquido congelou, ele precisava expandir para algum lugar e como não tinha mais espaço, então, puff, estourou a garrafa de vidro. Quando não é uma garrafa de vidro, se você colocou lá uma latinha de refrigerante, vai dilatar da mesma forma, tá certo? Então, o conselho que eu dou é você orientar o seu cliente e falar, olha, quando você for colocar no congelador, não esqueça, mas se você colocar, não enche até a boca. Então, não que tenha que colocar até aqui, mais ou menos assim, sabe? Um ou dois dedos para baixo, para falar a verdade, nem sei a quantidade. Coloca a metade aqui e aí mesmo que ele dilate, tem um espaço para respirar, digamos assim, porque congelado ele precisa de mais espaço, então, não vai dilatar, eu espero, o seu squeeze, tá certo? Mas agora, se encher até o topo, vai acontecer como garrafa, qualquer coisa que você colocar lá, vai estourar ou dilatar. Beleza? Então, essa aqui é uma dica muito importante que acabou chegando no meu e-mail e aí eu achei interessante fazer esse vídeo aqui para vocês. Beleza? Já aconteceu com vocês? Se aconteceu, coloca aqui nos comentários e se você gostou dessa informação, clica no botão curtir. Eu vou falar para você, eu estou um pouco desanimado de fazer os vídeos aqui, porque a gente oferece o conteúdo aqui gratuitamente para vocês e a gente não vê nenhum dos comentários, não dá uma curtida, porque a partir do momento que você curte um vídeo de qualquer pessoa, o YouTube vai entender que é um vídeo relevante, que as pessoas gostaram e ele vai oferecer, digamos assim, quando você entra no YouTube, ele aparece lá as melhores opções para vocês, ele te dá como um conteúdo relevante. Então, dá um joinha no vídeo aí, eu não sou muito de pedir essas coisas, mas parece que a gente tem que pedir para as pessoas para dar um joinha, comentar também é importante, ou seja, isso chama-se engajamento. Quanto mais você engaja, mais você vai receber vídeos daquela pessoa que você acompanha ou de que você gosta, tá certo? Não adianta eu ter 50 mil inscritos e aí ter, sei lá, 500 visitas no vídeo, 600, 700, que aí estagna. Porque você fala assim, poxa, o cara tem 50 mil inscritos, tem 300 visitas no vídeo, é porque o YouTube quer que a gente pague para o vídeo, né, impulsionar. Assim como tem as postagens numa fanpage, às vezes você vê aí fanpage de 300 mil, 500 mil, cara, eu já vi, eu acompanho um cara de marketing, tem um milhão de inscritos na fanpage dele, digamos assim, de fãs, né? Na fanpage a gente chama de fãs. E eu, quando ele faz um post lá, tem 10 curtidas, eu falei, cara, tem coisa errada. Por quê? Porque as pessoas não curtem para que esse vídeo ou aquele post no Facebook suba para mais pessoas. Então, se você tem 300 mil, 500 mil, e aí você acaba curtindo, comentando alguma coisa, entendeu? Dando uma sugestão de vídeo, você já está comentando e curtindo melhor ainda. Então, o YouTube vai entender que você está engajando, vai levar para mais pessoas, e assim que essa pessoa postar novamente, como você está interagindo, o YouTube e o Facebook também entendem que você gostou daquele conteúdo e vai te informar. Porque tem alguns canais, por exemplo, que eu não acompanho muito, mas eu estou inscrito, e aí eu falo, nossa, meu, esse cara tem um tempinho que não está postando mais vídeo. Quando eu vou ver, o cara está postando lá toda semana, ou tem outros que acabam postando todos os dias, mas o que acontece? Eu não curtia, eu não comentava, agora eu estou fazendo isso, toda vez que o cara posta, aparece para mim, porque eu estou inscrito, entendeu? Beleza? Então, se você não está inscrito nesse canal, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já clica lá no botão inscrever-se, que ao lado direito tem o quê? Tem um sininho, clica ali no sininho também, e se você já está inscrito, clica no botão curtir e comenta aí para a gente, dá uma outra sugestão, se você tiver dúvida, já posso preparar uma videoaula aqui para vocês, tá certo? É uma troca, a gente dá o conteúdo gratuito e você aí curte as nossas postagens, compartilha também, beleza? Tem um botão compartilhar, tá certo? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Ah, e se precisar de squeeze, acesse aí, ó, loja.comunidadeweb.com.br. A gente despacha para todo o Brasil. Bom também. Chique, hein? Um, dois, 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 dois